Olá, galera! Aqui para vocês. Começamos reajuntar piso. O que eu faço? Eu passo a massa. O que eu faço agora? Pressione ela dentro do frio. Eu quero entrar bem dentro do frio e ela não soltar futuramente. Poder ir de perto. Eu limpei o piso. De preferência, se quiser passar um pano molhado, é ótimo. Passar um pano molhado. Será tudo incluído no sujeito do piso. Aplausos. 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 Não é fácil Você passa Pressiona ele bem dentro Bem dentro do freezer Deduzinho Vai ficar bem Cheinho E não soltar o problema E se Pito for sentado aqui 4 dias atrás Assim que o Pito vai arrepentar Senão ele não acha o piso Vamos fazer a limpeza agora na parte 5 A parte aqui ainda está 5 Você pode ver que está 5 E vai agora É fácil Com a espaninha no dentro E para purir Do carizinho Vou de montagem 4 para purir Com a espaninha no dentro Com a espaninha no dentro Com a espaninha no dentro Ficou fácil Eu molho a mão E ó E vendo Ó Dando acabamento Só para você Ficarizinho Não reventa o dedo Porque Você não precisa apertar o dedo Porque você passou a espaninha Já É só para dar um acabamento Para a espaninha Não fica ácido E aí É só Quiser também Para passar a espaninha Moldada Pode também Não dá nada Mas eu prefiro Passar A mão Que eu Consigo Controlar No lugarzinho Que estiver Meio alto Ali embaixo Eu consigo Controlar Mais para frente Controlar Ali Se tiver A dor Aqui Você dá Entendeu Só para você Você tem que ter Um choque Para ouvir Ficar quase sempre Desculpa É só para comigo, uma mão molhada, ó, fica tensão. Vou mostrar de perto, é a câmera, você vai ver como é que fica mentindo. Então, você vai ver como é que fica mentindo. Onde é que ficou frio, se passa no domínio de massa de fogo e de jantar, pode ficar bem fechado. Eu vou te mostrar como ficou, bem caprichado, pode só limpar, secar, varrer, olha só, perfeito. Bem chique. É isso aí então, ser informado no DicoJD, é ensinado a você, você que não é inscrito nesse momento, se inscreva no canal, dá um joinha, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa a notificação, se você não vai me assinar o vídeo, valeu então, seria mais um DicoJD, ensinado a você, valeu, fui, tchau.